Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Há jovens andando por aí na escada Andando de montada Vários jovens cantando o hino do seu país Vários homens com os corpidéis Nas mãos e a política baixando a porrada Os estudantes naquela passeada E o discurso da ele católica E não me diz nada Eu vou subir por aí Nem as teatros e shows Vou subir por aí E aí E aí E aí E aí E aí